Olá, tortuguinhas! Como vão vocês? O vídeo de hoje é o primeiro Criaturas Fantásticas Biologia Marinha, então vamos falar sobre um animal marinho que eu amo. Vocês sabem que eu amo qualquer animal marinho, né? Qualquer animal, na verdade. Mas eu tenho uma paixãozinha por marinhos, vocês sabem muito bem disso. E hoje vamos falar sobre estrelas do mar. Como sempre, minhas redes sociais estão aqui do lado, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, também tem uns comentários aqui embaixo pra isso, e vamos falar sobre esses seres incríveis. Acho que, inclusive, é o meu favorito, ou um dos meus favoritos, pelo menos, de equinodermos, porque eles são bem interessantes e têm características bem legais que vocês vão aprender nesse vídeo. Eu vou deixar registrado aqui que essas estrelas do mar que eu tenho são de coleção educacional. Não foram retiradas da natureza e elas não são compradas em qualquer lugar, então você... Eu não quero incentivar o comércio de bichos marinhos, até porque eles já sofrem bastante. Por que que não pode retirar conchas e esqueletos, assim, como é que fala? Ouçadas da praia, como é o caso do endoesqueleto de animais marinhos, né? Porque você acaba, a longo prazo, interferindo no pH do oceano. Claro que isso é uma coisa, assim, em extrema escala, uma coisa absurda, não é você pegando uma conchinha que vai mudar. Mas eu acho que se todo mundo pegar um pouquinho, se todo mundo pegar 10 conchinhas, no final milhões de pessoas estão tirando milhões de toneladas de conchas e esqueletos, então isso é bem ruim até porque serve de abrigo para outros animais, serve de alimento, enfim. Tem muitas funções ecológicas depois do animal morrer, então por isso que não tirem qualquer coisa da praia. Só deixando aqui bem claro que são para fins educacionais como esse vídeo e para mostrar para a escola, criança e tudo mais. Outra coisa também, antes de falar sobre as estrelas do mar em si no vídeo, é que não é para tirar da água quando vocês encontrarem para tirar foto, elas não sobrevivem. Só o fato de vocês pegarem a estrela do mar e tirarem da água, elas estão sofrendo um estresse muito grande. Qualquer animal marinho, principalmente invertebrado. Então não fiquem atasalando as estrelas, se vocês encontrarem uma, elas não são feitas para tirar foto, não são enfeites. Então se você quiser tirar uma foto, tira de cima, não tira ela da água, não fica mexendo, sabe? Não precisa. Então estrela do mar é um nome comum para todos os animais da classe asteroideia, que é do filo equinodermata, que são os equinodermos, como os ouriços do mar, bolachas da praia, pepinos do mar também, todos esses animais são equinodermos. Só que são de outras classes, inclusive eu tenho aqui para mostrar para vocês mais alguns, mas fica para os vídeos futuros, que também são muito legais. Todas as estrelas do mar são, como o nome já diz, marinhas. Então vocês não vão encontrar nenhuma estrela do mar num rio, num lago, nem nada disso. Elas só sobrevivem na água salgada, no máximo no estuário, num manguezal, e eu vou falar daqui a pouco. Apesar de serem vertebrados, que eu já acho isso por si só uma característica incrível, porque eu amo, eles são muito próximos dos cordados, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, eu não vou falar aqui de biologia celular, eu não vou falar de biologia básica da que a gente aprende na escola, eu vou falar da parte legal, mas só esse adendo aqui, que eles são o grupo mais próximo dos cordados que a gente está incluído. E por que disso? Rapidamente, o blastóporo, lá no desenvolvimento embrionário, ele desenvolve e dá origem ao ânus, primeiro do que a boca. Então começa por baixo, termina por cima, igual o nosso desenvolvimento, que são os deuterostômios, ou deuterostomados. Isso, inclusive, é uma novidade evolutiva que aparece no grupo dos equinodermos, e que continua depois, tanto que a gente também é assim, do mesmo jeitinho, embrionário, né? O desenvolvimento. Falando um pouco sobre a simetria desses animais, porque é importante a gente saber, inclusive caem em um bando de coisa, até prova de escola a gente aprende isso, mas quando eles são larvas, eles têm a simetria bilateral, como a gente corta ao meio, um lado é igual ao outro. A partir do momento que eles se desenvolvem e ficam com um formatinho de estrela, mesmo que pequenininho, eles passam a ter simetria radial, ou seja, partindo do centro, todos os lados são iguais. Sobre a morfologia, ou seja, o aspecto geral do corpo delas, da forma, elas têm um disco central, mesmo que não seja muito bem definido, como nos ofiuróides, por exemplo, mas tem, geralmente, cinco bracinhos saindo. Então, aqui o disco central e os cinco bracinhos fundidos. Então, vocês não conseguem ver divisão nenhuma de um braço para o outro. E por que eu falei que, geralmente, são cinco braços? Porque tem uma espécie muito interessante, que é a estrela do mar do sol, que ela tem até 30 braços. Então, para vocês verem que, geralmente, são cinco bracinhos, mas dá para ter bem mais, e é muito legal. Ah, e uma curiosidade, elas têm endosqueleto. Então, é que nem a gente, o esqueleto é dentro delas. Então, isso daqui era recoberto pelo tecido, que a gente sabe, né? Todo mundo já viu uma estrela do mar aí. Isso daqui é o esqueleto só, é a parte de dentro. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar nessa daqui, mas qualquer coisa eu boto uma imagem por cima, que elas têm uma infinidade de pezinhos, chamados pés ambulacrários ou ambulacrais. Eles fazem parte tanto do sistema vascular, então elas fazem essa troca com o ambiente, inclusive para respirar, porque elas fazem difusão, as trocas gasosas. Elas não têm branquias, nem muito menos um pulmão igual a gente. E também serve para locomoção. Inclusive, esses pezinhos podem ter ventosas, para elas irem se fixando no substrato, ou pegando o substrato para se mexer. Inclusive, em aquário também elas se fixam no vidro, principalmente por isso. O legal desse sistema ambulacrário, dos pezinhos, como eu comentei, que servem para vascular ou para locomoção, mas principalmente vascular, é exclusivo dos equinodermos. Essa parte eu posso mostrar das duas estrelas, porque dá para comparar. Então, muito legal. Mas a parte aboral é contra a boca, porque a enegação boral é boca. Então, é como se fosse as costas da estrela, o que a gente vê por cima. Ela é coberta por placas e pode ter até espinho. Geralmente, no centro, é onde fica o ânus, mas no caso de algumas espécies, na verdade, alguns gêneros, como por exemplo, esse daqui, que é o astropecten, não tem ânus. Então, é inclusive um diferencial, né? Você consegue bater o olho e ter uma noção do que é. Ainda na parte aboral, existe uma estrutura chamada Madre Porito. Ela permite a passagem de água do meio externo para o meio interno. E com isso, ela consegue, inclusive, alimentar o sistema ambulacrário. Então, com isso, ela consegue andar. O legal desse vídeo, e que eu estava muito animada para fazer, é que eu tenho muitas imagens que eu posso usar nesse vídeo, tipo autorais, por causa de um estágio que eu fiz. Eu vivia gravando as estrelas do mar de lá. Já fiz mil e um trabalhos na faculdade sobre elas. Inclusive, sobre a astropecten, porque eu adoro esses bichos mesmo. Então, na parte adoral ou oral, ou seja, a parte da boca, que é como se fosse a barriga da estrela, não chama assim nem ventre, nem barriga, nem dorso, nem costas, por causa do tipo de simetria que é diferente. Não é que nem a gente que tem a simetria bilateral, então dá para chamar de dorso e ventre. Mas é só para vocês entenderem, tá? Mas chamem de adoral e aboral. Beleza? Então, aqui no centro, a gente tem a boca. Dá para ver bem. Esse esqueleto é melhor do que o outro para mostrar, porque o outro é meio vazado. Então, por mais que seja menor, acho que dá para ver melhor. E a boca é virada para baixo, justamente por causa do tipo de alimentação, porque ela vai andando assim, no mar, seja na areia ou na rocha, enfim. E com isso, ela vai como se fosse um aspiradorzinho de pó. Mas eu ainda vou falar sobre alimentação, que também é muito interessante. Também nessa estrela do mar, na parte adoral, a gente consegue ver os sucos ambulacrários e os pezinhos que eu comentei antes, os pés ambulacrários. E algumas estrelas do mar têm ventosas nas pontas dos braços, justamente para fixar mais ainda. Outra característica legal é que a astropecten, por exemplo, além de não ter anos, como já aprendemos aqui, ela também tem espinhos marginais, que são esses daqui do lado do bracinho, na margem do bracinho. Agora, uma curiosidade sobre a regeneração, que eu não sei se todo mundo já viu, mas sim, estrelas do mar têm uma capacidade regenerativa muito grande, então elas conseguem cortar o bracinho fora e ele cresce de novo. Por que isso acontece? Basicamente, para a defesa, quando um predador vai lá, por exemplo, um caranguejo ou qualquer outro bicho assim, vai lá e começa a predar o bracinho dela, já que é a ponta mais extrema, mais marginal para fora, mais fácil de pegar, ela solta o braço para poder se libertar e salvar o resto do corpo. E como essa regeneração acontece? As estrelas têm muitas células totipotentes, que elas não têm especialização nenhuma, então elas são boas para fazer praticamente qualquer tecido, inclusive quando adultas. Então, a partir do momento que tem uma fratura, tem uma fissão ali, o bracinho solta, cai, enfim, é predado, elas conseguem trabalhar as funcionarazinhas das células e fazer um novo bracinho, porque elas têm toda a composição para isso. É o equivalente da gente ter célula-tronco quando adulto, e aí a gente perde um braço e nossas células, nosso organismo, consegue fazer um novo do zero, com todos os tecidos próprios. E é muito bonitinho, porque dá para ver quando elas perdem o braço e está crescendo um novo, porque fica bem diferente, principalmente pelo tamanho, né? Tem uma pequenininha ou uma mais estreitinha, parece que é uma coisa meio encaixada. Sobre a reprodução, são animais dióicos, ou seja, tem o sexo feminino e masculino, e para se reproduzirem, eles geralmente se juntam em bandos, dá até para ver que fica uma aglomeração bem grande, e eles soltam os gametas na água. É aquilo de se pegar, pegou, se não pegou, a gente fez nossa parte. E aí, quando o gameta masculino encontra com o feminino, a gente sabe que ocorre a fecundação, vira larvinha, e depois vira estrela do mar que a gente conhece, no formato que a gente conhece. O nome desse tipo de desenvolvimento é indireto, que é quando a larva não tem nada a ver, na verdade, não é nem larva, é quando o indivíduo recém-fecundado, quando o embrião, não tem nada a ver com o indivíduo adulto. Se vocês forem ver, estrela do mar não tem nada a ver com larva, né? Então, esse é o desenvolvimento indireto. E também elas podem se reproduzir de maneira assexuada, que é quando elas fazem a fissão. Corta o bracinho, e aí crescem duas novas estrelas, né? A do bracinho também cresce todo o resto da estrela, e a que perdeu o braço, cresce o braço. E agora a minha parte favorita, que é a ecologia e os hábitos todos das estrelas do mar. As estrelas podem viver em três tipos de substratos. O primeiro é o arenoso, que é o mais comum, né? Que a gente encontra na praia, já que é areia. Tem também o lodoso, que geralmente é de manguezal. Então tem algumas espécies que conseguem viver lá no meio da lama e do lodo. E tem também as estrelas que vivem nas rochas. Então, são ambientes rochosos, substratos rochosos. E é muito legal que esses animais são predadores. Inclusive, são um dos melhores predadores no nicho deles, na parte bentônica. Então, eles conseguem caçar praticamente de tudo que está ao alcance. Claro que eles são animais relativamente lentos, mas o que der mole, eles estão pegando ali. Então, até molusco e crustáceo eles conseguem pegar. Mas as presas mais fáceis são vermes, anelídeos e até corais, porque coitados dos corais, né? Eles não conseguem sair correndo por aí para fugir. Existem algumas espécies que são necrófagas, ou seja, que aproveitam cadáveres que os outros deixam por aí. E tem um jeito de alimentação também de algumas espécies que elas conseguem simplesmente tirar o estômago fora do corpo e pegar o organismo. É assim, surreal. Em relação ao cativeiro, são animais bem populares, principalmente por causa de procurando o Nemo, que a gente sabe que tem uma problemática, eu vou deixar aqui em cima em algum lugar, um vídeo que eu fiz sobre isso. Mas eles são animais bem sensíveis, né? São invertebrados bem sensíveis, primeiro por serem invertebrados, segundo porque, justamente por causa dessa troca líquida, essa troca com o meio o tempo todo, principalmente por causa do Madre Porito, eles têm basicamente a mesma composição do meio. Então, se a água estiver ruim, lá dentro deles também vai estar ruim. Então, eles são bem sensíveis a parâmetros ambientais. Então, pH, amônia, principalmente, todo animal marinho é extremamente sensível à amônia e mata. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado no geral, mas assim, estrela do mar é bem sensível mesmo. E todo o resto, nitrito, nitrato, minerais, tudo isso. E uma observação também para quem quer ter esses animais em casa num aquário é que não pode ter coral, dependendo da espécie de estrela do mar que você tiver, justamente porque a estrela preda o coral, dependendo da espécie. Então, ela vai comer seu coral inteiro. O que normalmente fazem em cativeiro é preparar uma mistura de invertebrados marinhos, por exemplo, crustáceos. artêmia é bem usada para alimentar a estrela do mar ou até coral mesmo e pega numa pipeta grandona. Eu até tenho, depois eu vou mostrar para vocês, uma pipeta grandona mesmo e aí você pega o líquido ali que tem esse preparo e bota perto da boca do animal e aí ele não tem muito trabalho. Também dá para jogar outros animais mortos, né? Claro, por exemplo, molusco. Você compra e você consegue oferecer para a estrela do mar e ela vai lá. Chega a ser um enriquecimento ambiental porque ela não está recebendo alimento na boca e ela tem que procurar justamente pelos estímulos químicos até e chega ali no animal. Mas nem sempre eles conseguem comer animais mortos, então também tem que tomar cuidado com isso. E vamos aos gêneros mais conhecidos, assim, pelo menos mais populares de estrelas selvagens, né? Não estou falando de aquarismo aqui nem nada, mas temos a astropecten que eu já mostrei para vocês aqui, aquela menorzinha. Tem também a oreaster que é essa grandona que eu também mostrei e tem a equinaster. Essas, inclusive, são bem famosas aqui na nossa costa, né? São bem encontradas na nossa costa. Temos a pisaster que ela, inclusive, é a espécie bandeira australiana, então, por causa dessa espécie conseguem proteger muitas outras porque ela serve como se fosse uma propaganda de conservação marinha. E temos a piquinopódia que é aquela estrela do mar do sol que tem 30 braços, super diferente. Inclusive, essa estrela do mar do sol diferentona, ela só tem uma espécie dentro do gênero piquinopódia, que é a piquinopódia heliantoides. E, curiosidade, hélio, sol, estrela do mar do sol, heliantoides. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês gostam mais de invertebrados marinhos ou vertebrados ou outros animais no geral, outros grupos de animais no geral. Eu me diverti fazendo esse vídeo, eu estava muito tempo querendo e daqui a pouco tem mais animais marinhos por aqui no quadro. E é isso, beijos e até a próxima. Nha!